As imagens foram registradas de um celular pela janela de um apartamento. Lá embaixo, na piscina, um cão tenta sair da água, mas não consegue. A escada foi retirada da borda. Neste outro vídeo, a mesma situação. Outro cachorro tenta insistentemente sair da piscina, mas não consegue. Dá para ver que três pessoas aparecem no vídeo, mas ninguém ajuda o cão. As cenas teriam ocorrido em uma casa, no centro de Uberaba. As imagens foram parar na internet. Essa fisioterapeuta trabalha no prédio, ao lado da casa, onde as cenas teriam sido registradas. De acordo com ela, os moradores do prédio presenciam os abusos diariamente. Choros, eles na piscina, e ele sempre faz isso. Eu não consigo nem assistir até o fim, para te falar a verdade, eu sofro muito. A gente fica revoltado, a gente quer justiça, né? Num caso mais recente, o mesmo homem que mora na casa onde os cachorros estavam na água, teria deixado os filhotes de cães dentro de um carro, com as portas e vidros fechados, debaixo de sol forte. Quem fez as imagens foi essa auxiliar administrativa. Ela alega que ao tentar resgatar os cães que estavam presos no carro, teria sido agredida. Liguei para a polícia, a gente aguardou a polícia um tempão, aí eu informei para a polícia que eu ia quebrar o vidro do carro para poder resgatar os cachorros, porque eles estavam morrendo lá dentro. Aí a polícia falou que não, que era para eu aguardar, que dentro de cinco minutos eles iam chegar. Nesse meio tempo, ele saiu da casa, foi em direção ao carro e queria sair com os cachorros totalmente alterados. Aí eu não deixei ele sair com o carro, eu abri a porta e falei para ele esperar a polícia chegar. Aí ele saiu do carro, me empurrou, me deu um tapa. Depois que as imagens foram divulgadas, um grupo de pessoas fez uma manifestação em frente à casa, onde o homem mora sozinho e, segundo a família, sofre de problemas mentais. Os familiares dele não falam com a imprensa sobre o caso. Representante de uma ONG de proteção a animais, essa analista judiciária chegou a registrar um boletim de ocorrência. Sentimento de revolta, né? Revolta de injustiça e maldade. Então, a gente tem que lutar mesmo contra esse tipo de comportamento, contra essas coisas e tem que ter punição. A polícia disse que encontrou indícios de maus tratos aos animais na casa do homem. Pelo menos um dos animais, a gente constatou uma mutilação nas orelhas e ferimento sem o devido tratamento médico veterinário. Então, sendo assim, crime de maus tratos. Nesta foto, uma cadela está com a orelha ferida. O animal está magro e parece debilitado. Após a intervenção da polícia, cinco cães foram resgatados e encaminhados para abrigos. O homem foi ouvido na delegacia e liberado. No dia seguinte, a polícia foi chamada mais uma vez. Ele, de novo, foi à delegacia prestar esclarecimentos e, mais uma vez, liberado. O caso veio parar no Ministério Público. Um grupo ligado à defesa dos animais encaminhou os vídeos de maus tratos à promotoria de meio ambiente. Eles também criaram uma petição pública na internet pedindo a interdição do suspeito. O documento já foi assinado por mais de duas mil pessoas. O caso está sendo investigado na delegacia de meio ambiente. De acordo com esse delegado, a lei para quem comete o crime de maus tratos a animais é branda. É evidente que a população se revolta, mas a polícia e o Judiciário do Ministério Público têm que trabalhar com interna-lei. A pena do crime de maus tratos é de três meses a um ano, então se enquadra para que a gente faça um termo circunstanciado de ocorrência, então a gente não pode fazer nada. Se a população está revoltada, que se revolte com os deputados e os senadores que fizeram essa lei branda.